Vamos pra cá, olha só, o prefeito de Cabo Frio, Alain Corrêa, decidiu exonerar os secretários e coordenadores da prefeitura alegando a crise financeira que a cidade enfrenta, como a gente anunciou aqui no SBT Cidade. Mas muitos estão achando que essa não é a melhor solução para levantar a cidade. O setor da educação, por exemplo, ainda passa por sérios problemas. Vamos ver agora como está a situação por lá na reportagem de Bárbara Stork. Roda aqui. Dos 36 secretários e coordenadores existentes na prefeitura, apenas 10 permanecem. 28 funcionários pediram para sair e 6 foram exonerados. Muitas secretarias passam a funcionar agora de forma acoplada. Os 10 que nós vamos nomear responderão por essas secretarias. Cada um vai responder por 3, 4 secretarias. Em 2015, Cabo Frio esperava arrecadar 1 bilhão de reais. Em vez disso, 800 milhões de reais entraram nos cofres públicos. 200 milhões a menos por causa da queda no barril do petróleo. Em 2016, espera-se que a cidade receba 860 milhões de reais. Mas somente com a exoneração de secretários e coordenadores, a economia na Folha será de 500 a 700 mil reais. Nós estamos arrecadando menos do que gastamos com a Folha. Essa é a razão de a gente entrar no mês seguinte. Mas muita gente acredita que isso ainda não vai ser o suficiente para levantar Cabo Frio, que vem enfrentando graves problemas em muitos setores. Um exemplo disso são os vários protestos dos servidores públicos por falta de pagamento. A saúde está precária. A UPA de Cabo Frio se encontra de portas fechadas, mesmo com ordem judicial, exigindo que a unidade esteja em funcionamento. A cultura também está sendo prejudicada e o carnaval de Cabo Frio foi cancelado. A morada do samba está interditada. Coletores de lixo também fizeram greve por falta de pagamento e a limpeza urbana continua deficiente. Os coveiros não fugiram da crise e também estão com salários atrasados. O mato está tomando conta aqui no centro, pés de abóbora dentro do cemitério, as lápides sem tampas. Para este cientista social, muito mais do que uma crise financeira, Cabo Frio enfrenta uma crise política administrativa e que está bem longe de ser solucionada. Ao longo dos anos, Cabo Frio na verdade não se preparou para a escassez daquilo que nós chamamos de desroite de petróleo. E então era necessário, se fazia necessário, ter um fundo de reserva. Que situação vergonhosa. Hoje funcionários da Prefeitura de Cabo Frio foram surpreendidos com uma mensagem no WhatsApp pedindo para que os contratados não retornassem mais ao trabalho. Olha só. Indagada sobre a atitude de demitir via WhatsApp, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Cabo Frio informou que ainda não foi identificado de onde partiram as mensagens e que a determinação da Prefeitura era que os respectivos secretários comunicassem pessoalmente aos seus funcionários se eles permaneceriam ou não nos respectivos cargos. É um absurdo. Legenda Adriana Zanotto